Salve galera, beleza? Hawking Gaming na área e estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do zero até aqui. Galera, no capítulo de hoje eu achei o Moçassauro level muito alto e eu estava agrando ele aqui para perto da base da nossa trap. Olha a vida do nosso Moçassauro ali no canto, que eu já agrindo bastante. Olha aqui galera, Moçassauro macho 140. Eu estou bem perto da base, então vou fazer o seguinte, eu vou lá pegar as flechas e ver se eu consigo agrair para a nossa trap que a gente domou outro Moçassauro e vamos tentar ir pegar esse bichão velho. Eu estou sem stamina porque tem um bugzinho dentro da água. Eu já vou deixar o golfinho aqui no esquema. Nossa, o golfinho está com muito speed, cara. E eu vou usar o nosso golfinho aí para tentar botar ele lá na trap, cara. Deixa eu correr aqui, pegar um arco bom para conseguir derrubar ele de boa. Então beleza, vamos ver aqui. Acho que estava aqui no próximo ou no meio. Aquele aqui. Então, eu achei esse Moçassauro que eu estou procurando ainda o bacilo, cara. Onde eu nem consegui postar capítulo porque o bacilo trava tudo. Tipo, a gente precisa fazer a caverna aquática, senão a série praticamente para, cara. Não tem o que fazer. Porque aí o sapo toda hora sai macho. Não sei o que acontece. Toda hora sai sapo macho. Para fazer lá a caverna. Estou pensando, tem de terror bird lá. Não sei se ele entra. Vou pegar aqui umas 130. Acho que dá, né? Vou levar o narcótico. Guarda-escula quebrada porque senão o bicho não aguenta. Essa cela aqui é ruim. E eu peguei um óculos melhor também. Vamos colocar isso aqui. Esse crossbow também aqui é ruim. Beleza. Acho que eu estou preparado aí. Não sei se eu tenho que reparar esse crossbow, né? Não sei se eu estou usando a flechada assim, mas vamos ver. Não, eu estou sem metal, galera, na base. Então, beleza. Acho que eu estou com tudo aqui. Eu vou derrubar ele e faço aquele esquema, né? Depois eu busco as quibbles. Então, bora lá. Deixa equipar aqui a minha escuba. Tomara que o golfinho aí consiga aguentar nosso peso de boa. Ah, consegue. Olha isso aqui, galera. Liguei o turbo. Pode até place o moros ali que eu matei porque ele está atacando a gente. Aí, beleza. O moçassauro veio atrás da gente. Tomar cuidado com esse bicho que leva os 140, né? Não sei que dama ele vai dar no nosso golfinho. Caso apanhe aí. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu sei que um pouco para frente está a nossa trap. O Megalodon vai atrapalhar a gente. Aí, beleza. Acho que o moçassauro é mais rápido. Então, o Megalodon já já vai ficar para trás e não vai atrapalhar tanto. Cadê a nossa trap? Ah, tem outro Megalodon aqui, cara. O moçassauro não fica tanto tempo seguindo a gente, né? Nossas pilares aí dos dropzinhos daquele capítulo, né? Será que ele passa aqui, cara? Estou com medo de subir muito porque aí o moçassauro perde o agro. Olha ele. Aí ele começa a fugir da gente. Eu acho que eu vou ter que dar um jeito nesses bichos, hein? Acabar atrapalhando a gente ali na hora de tomar o bicho. O moçassauro aqui. Caraca, eu pensei que minha trap era mais perto, cara. Eu não sabia que era tão longe assim, não. Não lembrava. Fazia tempo que eu não prestava muita atenção nela. Eu sempre venho sprintando, né? Então, é rápido para chegar sprintando. Nossa, onde é essa trap, cara? Não sei dela, não, né? Acho que é depois do segundo drop, realmente. O primeiro ali atrás. Aí tem esse daqui. O segundo possível spawn. Parece que o golfinho ali agra melhor porque o moçassauro toda hora perde o agro, cara. Não vem a... Enguia elétrica. Enguia elétrica ia ser complicado. Como é que eu preciso fazer agora para ele passar aqui? Porque se eu subir muito, ele vai querer fugir aí. Ai, caraca. Ele está vindo atrás? Tá. Tem que ter passado por aqui, já. Vamos lá. Segue, me segue, cara. Ele está fugindo. Agora ele está vindo atrás. Engraçado. Se eu tivesse o moçassauro, ele perdia muito mais tempo o agro. De golfinho, ele sabia que é um bicho frágil. Então, ele... Rapidinho tenta vir atrás de novo. Caraca, eu fiz tão longe sem a trap? Beleza, galera. Então, eu vou dar um cortezinho aqui. Continuar mais perto da trap e eu volto porque... Pelo jeito, deve estar longe. Isso aqui é a primeira trap que eu fiz. Então, ela está lá para trás ainda. Beleza, galera. Estou perto da trap já aqui. Dá um gama porque não pode a gente chegar direito. Eleve rápido, né? Se não, o bicho vai passar a gente. Portão está fechado aqui. Beleza. Tá. Será que se eu manobrar aqui, ele já vem? Fica aqui, fica aqui. Deixa eu dar um gibre nele aqui. Beleza. Parece que foi, hein, galera. Vou dar um cortezinho aqui que eu quero ver quantas flechas são para ver se eu consigo mesmo derrubar ele. Beleza, então. A dor do Dex aqui falou que é aproximadamente 73 flechadas que eu vou ter que dar no Moçal Saga. Cara, que é complicado aqui. Com um golfinho cheio de speed, assim, cara. Vou tentar atirar por cima, né? Meu, vão ser 18 keebles, cara. É muita coisa esse bicho. É muito difícil controlar esse golfinho, velho. Não, 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 não. Ah, golfinho. Sai muito rápido, cara. Pior que tem um big multi a mais aqui, que eu não sei se... É, vai deixar o dar dano por aqui. O medo é que tira certinho aqui no vão. Vou achar um ângulo melhor aqui para atirar. Botei um bermult a mais ali, que não está legal. Sem ângulo para atirar. Caraca, velho. Não complica, hein, jogo. Ah, legal, hein? De um lado o bicho vai pro outro. Esse golfinho está horrível para atirar nele. Vai ter que sair do golfinho, cara. Está muito ruim atirar por um. Só que se tiver algum bicho aqui, lascou, né? Acho que eu tenho que tirar um desses bermult aqui também, porque, meu, está horrível. Ah, não demuniu. Acho que o bermult não quebra, cara. Acho que por aqui eu consigo atirar, hein. E parar quieto. Beleza. Mas acho que eu vou... Vou acelerar essa parte aqui, porque é muita flechada que eu vou ter que dar nesse moçassauro, né? Eu vou acelerar aqui para vocês. Eu vou acelerar aqui. E aí 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 Beleza galera O Torporo aqui já chegou O tanto que eu queria Vou colocar então Aqui os narcóticos Beleza Beleza Agora vai ficar um bom tempo aí Subindo Torporo Posso ir lá na base tranquilamente Olha o golfinho Como é que ele tá galera O bicho é rápido Chegar em dois pulos Aqui na base Olha o bacilo Ah 75 Procurando aí os bichão né Eu vou estar de Moçassauro Porque tem um clício aqui Vai ser uns bichinhos chatos Que é capaz de ficar seguindo a gente Então o Moçassauro Também é quase a mesma velocidade E com ele A gente consegue aí Matar esses bichos aí Que podem atrapalhar O nosso Tami Só que cara Vai ser muita Kibos Isso aqui Deixa eu ver quantas Kibos são Vão ser 18 Kibos O Sassauro come Para caramba Vê aqui se eu tô chegando Tô Mas como foi demorado né Chegar aqui É andando normal né Olha o golfinho Como é bem mais rápido galera Bicho é muito insano Então beleza Vou pegar as Kibos lá na base Eu já volto aí Mostrando como vai ser A Doma no Moçassauro Então beleza galera Eu cheguei com as Kibos E eu vou fazer o seguinte Como eu coloquei Narcótipo o suficiente Para o Moçassauro Ele ficar dormindo Até o Tami finalizar Agora é aquela hora De juntar Eita que bug Que deu ali na barreira De juntar as informações né Eu sei que eu tenho O tempo suficiente Para o Moçassauro Finalizar o Tami Também sei Que nenhum bicho aquático Ataca outro bicho Enquanto ele não tiver domado Então até ele domar aqui Nenhum bicho vai atacar ele Isso eu sei Eu vou fazer o que Eu já vou jogar as Kibos Dentro dele E deixar aqui domando Porque às vezes é mais seguro Eu ficar longe dele Com ele domando aí Porque eu sei Que nenhum bicho vai atacar ele Do que eu ficar perto E algum bicho às vezes Tenta me atacar E me atacando O ataque pode pegar Nosso Moçassauro domando Então acho mais inteligente aí É ficar longe dele Afastado né Por enquanto Que ele doma ali E voltar depois aí Para finalizar o Tami Então beleza galera Vamos afastar dele aqui Deixa eu atacar esse bacilo aqui Que eu preciso Que respawne outros Que eu estou precisando De bacilo Eu venço um macho Eu consegui achar outros 140 Mas também era fêmea Eu acho que eu domei Acho que até falei No outro capítulo E quanto mais Melhor aí né Quando eu achar um macho Já consigo Fazer vários filhotinhos De uma vez só Que eu vou precisar aí Para fazer a caverna O problema do Moçassauro É isso aqui cara É um passo pro lado Ele não acerta o hit Olha isso O bacilo tem muita vida Cara é loucura Para vocês terem ideia Deixa eu ver quantos de vida Que tem esse aqui Eu vou matar E tentar não Farmar o corpo Quando você Mata um dino E não farma o corpo Você pode abrir aqui E ver quantos de vida Ele tinha Olha tinha 11.040 de vida E 100 de melee O melee dele era bem ruim Então é isso aí galera Daquele cortezinho aí Daqui uns 20 minutinhos Eu volto Finalizando aí O time do nosso Moçassauro Beleza galera Acho que já domou Aqui nosso Moçassauro Que o Bichetoron Para cima Deixa eu abrir aqui O portão Beleza Vamos ver como é que ficou O status dele aqui galera Nossa 17.856 de vida Cara é muita vida O peso também Dá para a gente levar Agora bastante ordem Quando pegar os Bacilosauros Por aí É o seguinte Vou pegar a sela desse aqui Eu vou até com O novo né Dar aquela testada Deixa eu ver Quanto que eu tinha no outro Opa Esse aqui Esse aqui eu tinha 425 Como esse aqui tem 300 e pouquinho Logo logo ele vai ficar mais forte Já que o nosso né Que o que eu estava usando aqui Pena que os dois são machos né Senão Dá para fazer uns filhotinhos maneiros aí Só de puxar a vida desse aqui O bicho desse imprintado Tá louco Já fica muito forte Agora é aí Procurar O Moçassauro Fêmea né Essa minadeira Bem melhor Cara tá louco É isso aí galera Se curtiu esse vídeo aí Lembra de deixar aquele like Compartilha o vídeo aí E se inscreve no canal hein Vamos ver quantos dados ele dá aqui Rapidinho também Deixa eu finalizar o vídeo aí Mordeu um ângulo daqui 301 Então é isso aí galera Valeu Falou Fui Fui Tchau